A presidente da Copasa se reuniu hoje com representantes do governo de Minas e com prefeitos do norte do estado para discutir o problema do abastecimento de água na região. Participaram do encontro prefeitos e representantes de cidades do norte de Minas e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, regiões que enfrentam uma das piores estiagens da história. Hoje outras regiões de Minas sofrem também com o problema de abastecimento de água e é um problema que nós hoje podemos dizer que está no estado todo. O que nós queremos é fazer uma gestão transparente, participativa, por isso estamos aqui hoje nesses órgãos todos. Para enfrentar a falta de chuva e uma possível estiagem no inverno, o que compromete o abastecimento de água no norte do estado, algumas medidas foram tomadas, como a criação de barraginhas, como são conhecidos estes reservatórios. Eles vão armazenar água da chuva para abastecer os lençóis freáticos no período de seca. Hoje a prefeitura está fazendo, já fez alguns lugares, barraginhas, algumas comunidades rurais e a intenção é continuar fazendo para que possa abastecer os mananciais e a gente ter uma condição de preservar. A presidente da Copasa disse que a preservação da água nas nascentes e a economia desse recurso pela população é fundamental no momento como este. Não é só também pedir as pessoas que consumam menos, mas pedir todo mundo e também a Copasa fazer a parte dela e todos os demais órgãos, instituições, empresas e setores da sociedade para que preservemos a água, que é um bem essencial para a nossa vida.